Eu já fiz um vídeo mostrando como está sendo feito o edifício pré-modado Já fiz um vídeo falando sobre o radier desse tipo de estrutura aqui Então se você acha que o desemprego já está grande, você não viu nada ainda A tecnologia aí está avançada, a cada dia mais que passa As grandes construtoras estão inovando a cada dia mais em tecnologia Como vocês podem ver, eu mostrei o radier Aquele radier, gente, olha aqui Isso aqui vai ser um bloco de fundação ou um bloco de coromia Aqui dentro vai a ferragem, aí vem o concreto usinado E enche essa ferragem aqui E esse bloco de fundação coromia, ela vai ser em cima de bloco De 40 cm de diâmetro e 16 m de profundidade Aqui, mostra aqui, meu filho Essas aberturinhas aqui, que vocês estão vendo É onde vai ser, gente, a viga padrão Lembrando que a viga padrão também já vem pronta É colocado com guincho, nada é feito manual na obra Já vem tudo pronto, vamos mostrar a viga padrão como é Chega aqui Aqui, pessoal, olha Isso aqui, gente É a viga padrão Para vocês entenderem bem como vai ser esse edifício Eu já tenho um vídeo aí mostrando como Está sendo feito esse edifício Prém-moldado sobre essas viga Isso aqui é a viga padrão, né? Aqui é o ferro onde o guincho vai pegar Mostra aqui mais de perto, dá para ver, né? Aí aqui, gente, o guincho vai encaixando Tudo dentro daqueles blocos ali Mostra lá, aqueles blocos lá de fundação Ou de coronamento mesmo Aí vai colocando sobre a ferragem A ferragem não está aqui Mas vai colocando Para depois fazer o radiei em cima dessa estrutura Você pode ver aí nas grandes construtoras Não está sendo mais Sendo feito Se visto mais como era antigamente Tudo na mão O armador vinha fazer a ferragem O capiteiro vinha montar as formas E o pedreiro vinha e dava acabamento Não, já vai tudo pronto Já vai ficando tudo no lugar Coisa que levava cerca de aí De vários meses para fazer Cerca de um dia está ficando pronto Então, para vocês entenderem bem esse vídeo Eu peço a vocês que olhem os outros vídeos Que eu coloquei Mostrando como foi feita Toda essa estrutura desse edifício Então fica aí mais uma dica para vocês E você vai se inscrevendo aí no canal Que mais novidades sobre construção Eu estou para trazer, né? É, não é só isso aqui não Eu vou estar ensinando a vocês Como trabalhar com construção Eu estou mostrando como está a tecnologia E como vai ser o futuro, né? Como vai ser o futuro aí De pessoas que trabalham de carpinteiro De armador, de pedreiro Como está sendo mais difícil Cada dia mais que passa Então, a tecnologia está avançada E eu vou amostrar a vocês Como está sendo Amostra aí, meu filho, de novo Novamente os edifícios Amostra aí Aí, gente Esses edifícios aí É tudo pré-moldado no concreto Não tem nada de alvenaria aí Nem de reboco Nem de chapisco E nem de acabamento Já vai deixando tudo pronto no lugar São 12 dias para deixar um edifício De 5 andares de sair ponto Para vocês entenderem esse vídeo Olha o outro vídeo que eu coloquei Que você vai entender melhor Então, mais uma dica Fica aí para vocês Valeu!